E aí galera, ó, pra confundir não, nem você sabe qual que é a cor né, sem spoiler né Vim, sem spoiler. Essa é a da escada, essa daqui é da escada que vai ter, e da arara, não tem problema, acho que vai ser essa aqui ó, não, não é não, 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 não. Tudo surpresa, que cor que é os móveis, que cor que é os móveis lá, você conhece essa cor? Conhece a cor surpresa? Ó, tem muita cor aqui, muita, tá escolhendo a cor da escada da loja, isso, aí hoje vai terminar de montar uns ajustes que falta da marcenaria né Vim, tá ficando tudo maravilhoso o humor, muito, muito, muito. Eu acho que já, já, amanhã acho que já chega, não, lógico que não, nós vamos marcar a inauguração.